Após intenso trabalho da Prefeitura e as fortes chuvas, a nova drenagem do Lago do Parque da Mina mostrou-se eficiente, evitando diversos problemas, entre eles as enchentes. O trabalho de recuperação do Lago do Parque da Mina continua a todo vapor e beneficiará toda a população. Araçariguama, aquela que Deus ama, governo de trabalho e amor.